Para onde estamos crescendo? Como estamos hoje? E o futuro? Sinop, expansão urbana. Uma cidade planejada para ser grande. A 500 quilômetros da capital e mais de 150 mil habitantes, Sinop, a maior cidade do norte de Mato Grosso, se destaca pelo seu desenvolvimento. Infográficos interativos. Mapa de Sinop, com os novos empreendimentos, ilustrado com fotos e vídeos de novos bairros que estão surgindo. Infográficos impressos. Um infográfico impresso com os novos empreendimentos imobiliários de Sinop. Portal Site com todas as matérias que foram produzidas em textos, ilustrações e vídeos. Vídeos e mídias sociais. Vídeo testemunhal produzidos para as redes sociais, com duração de um minuto. Revista. Uma edição completa sobre o desenvolvimento urbano de Sinop, com matérias, infográficos, fotos, linha do tempo e muito mais. Proexczenie da taxa. ProexEd temendimentos imobiliários de Sinop Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto